E aí galera, beleza? Começando mais um vídeo aqui pra vocês, pra quem não quer... Pra quem não me conhece, eu sou o Flipnight... Sou o Flipnight... Mentira, até me perdi... Meu nome é Nathan, eu sou o Yuri... E nós somos... Ritadindus! E aí galera, antes de começar o vídeo, já se inscreva no canal, dê seu like, seu comentário, ative as notificações... E se inscreva no canal de novo e... Dá like, compartilha, siga nas redes sociais... As conversas mais estranhas do Tinder, família! É isso aí galera, e como que vai funcionar? A gente só vai ver mesmo... A gente vai ver, comentar, deixar o gol... E se vocês gostarem, comentem sobre quais conversas vocês querem aí, porque... Exatamente! Tem vários tipos de conversas, conversas com Whatsapp, conversas do Whatsapp... Com um primo, com tia, com... Não sei... Carvalho e tal... E se você quer algum tipo de vídeo no canal... Sei lá, é... Se quer vídeo de coreografia, a gente pode fazer... É, eu tô fazendo... Exatamente, ó... Então galera, vamos pro vídeo, fora... Só vai... Olá moça! Olá! Tudo bem? Boa noite! Boa noite! Bom dia! Tudo bem? Aí ó... Quando a pessoa não tem papo, começa a conversar com você... Fica a dica! Ó, não dá desculpinha não! Não tem papo? Pergunta se a pessoa gosta de jogar pimbolinho... Ah, mas continua lá a conversa... Hum... Hum... Bem... Mora onde? Valinhos! Hum... Perto de mim! Por quê? Porque eu moro em Campinas! Valinhos! Eu sei que você mora em Valinhos... Eu moro em Campinas! Tá! Ponto de relação! Hum... Vende bolo? Não! Não! Por quê? Eu também não! Acho uma boa compensar a vender! Por quê? Bolo é uma coisa que todo mundo gosta! Às vezes pode ser uma boa ideia! Você gosta de que tipo de bolo? Por quê? Porque o quê? Hum... Valinhos! E você falou Valinhos! E você falou... Tá! Até agora você disse três palavras diferentes! Consegue mais uma? Eu sou de Valinhos! E em Valinhos tem bolo? Sim! E você gosta de bolo em Nossos que não revelou? Sim! Por quê? Porque eu nunca comi... É bom? É! E tem mais gosto de Nossos ou de Avelã? É bom porque você tá falando de bolo! Por quê? Porque bolo é gostoso! O que é que quer falar sobre o quê? De você! E o que você quer saber sobre mim? Você tem namorado? Não tem! A minha ex não gostava de bolo aí de mim com ela! Tá! Sério? Sério! Eu fiz um super bolo para ela! Ficou uma delícia! E ela falou que não gostava e jogou fora! É louca! Eu também acho! Bolo é demais, né? Você tem namorado? Não! Tá procurando o nome? Sim! Quais são os requisitos para namorar você? É... Eu não posso comer muito bolo! Porque eu fico gordo! Que é... Magrício! E bolar que você pode? Gostei dessa família aí e dos seus amigos! Porque eles gostam de bolo! Da sua amiga não! Porque ela não gosta! Eu gosto de bolo! Comi muito bolo! Porque eu quero uma... Eu quero uma gracinha! É... Eu não gosto muito de bolo! Porque eu tenho que emagrecer! Tô muito gorda! Cordo! Tá falando! Cordo! Tá estranho! Um papo aí! Então emagrece pra gente comer bolo! Você me achou lindo? Sim! Se eu ficasse pelado com um corpo cheio de anjiri! E ficaria lindo! Eu não gosto de você falar! Eu não gosto de você falar pra mim! Hã? Tá ok! Me dá uma cara de tipo... Tá bravo! Bravo! Por quê? Porque você é feio! Não! Porque é feio! É feio fazer isso com uma mulher! É só conversar a primeira vez com ela! Tudo bem se eu ficar de roupa cheio de anjiri! Fico lindo! Não! Você não gosta de chantilly! Eu gosto disso! Mas no prato com bolo! Não gosto de sacanagem! Mas não é sacanagem! É quando eu vou fazer bolo! Você que está pensando em sacanagem! Tá! Quantos anos você tem? Vinte e quatro! E você? Vinte e quatro! A gente vai namorar! Juntando vai ficar quarenta e oito! Por quê? Porque eu quero! Onde você mora? Campinas! Sabe onde fica? Sim! Você mora sozinho? Não! Deveria! Eu moro com meus pais! Qual o país? Brasil! Sim! Parece que é um pouco mais sério! Não! 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 Você deixou eu namorar você! Você deixa eu namorar você! Você deixa eu namorar você! Você quer namorar comigo! Sério? Eu quero namorar sério! Sim! Então você é minha namorada agora! Não! Namorada com aliança! Ei rapaz! Não! Aí você quer namorar! Namorada com aliança! Não! Namorada com aliança! Você compra aliança e eu faço bolo pra gente! Eu sou seu namorado! Qual o seu número de aliança? Eu vou lá comprar agora! E você faz um bolo de nosso compacaxi! Sério! 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 Eu sei o seguinte... Sério! Sei o seguinte... Sei o seguinte aliança agora! Tá bom! Tá sério! Você compra aliança e eu faço bolo pra gente comia, pode ser! Ah tá! Beleza! Nem fui capaz! Eu vou comprar isso! Não! Não! Eu não te conheço sem coisa melhor! Eu quero! Você quer que eu compre aliança? Sim! Opa! Cira que eu compre aliança! Sim! Não! Pelo amor de Deus! Então você faz o bolo Não te conheço como eu vou tentar falar com você como de um namorar Não, eu não sei quem é você e eu não penso em falar com você É o que, menino? Você diz que seja um namorado e eu sou seu namorado E você fala, poxa senhora, isso não é bom de novo com a bagagem, mano Ô namorado, já não teria nem trocado dez mensagens, mano Eu não odeio o outro lugar, fica assim O certo é que eu erro muito, mas eu erro Mas pelo amor de Deus, mano, coloca uma vínculazinha Parece que tá tudo correndo Vai ser o Bolt, maluco, tá vendo? É competição de quem fala, mas... É, os caras querem ser o anime, pô, tá bom, caralho? O cara tem que ler Eu quero coisas com um abacaxi no seu lugar na seguinte aliança agora Ô, tá louco, não dá, família? Ô, fala o nome dessa aliança, ô, não dá, mano Sério, 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 sério o seguinte aliança agora Que? Sério, eu quero coisas com abacaxi Aí quando coloca os pontos, os caras colocam errado Puta que pariu É tu, qual é o seu nome de aliança? Qual é o seu nome de aliança? Onde você tá? Com o passo aliança E você? Onde você tá? No shopping Vamos ser amigos, só não quer namorar Vamos ser amigos, só não quer namorar agora Jesus Não, aliança Puta que pariu Você tomou uma vírgula Meu Deus do seu amado Ô, agora flui, hein? Não Você não vai fazer o bolo? Não Então eu vou comprar um pra mim Você feriu meu sentimento Eu estava amando você Feriu o quê? Meus sentimentos Eu estava amando você, beijo Você tá no shopping? Com você amiga agora mais pra frente namora Não quero mais, você me machucou Estou chorando Só um bolo pra me enrolar Você tá na loja de Alica? Tá bom Vou comprar um bolo de cereja Tá? Na loja de aliança Já comprou a aliança fazendo uma loja? Loja? Tá noviado, tio? Que porra é essa, burro? Ei Foi um prazer de alugar umas negras com você Eu acho que eu não conseguia Trocamentos de aliança, mano Eu vou ficar ali Ué? Ué? Bolo? Aliança? Tipo assim Eu não sei o que vai as brigas Mas eu tento colocar algum lugar Pra tipo Ah, não Pera aí O Nathan ele fala assim Ele escreve Dá enter Escreve de novo É, dá um enter Tipo, né Fica em inversos Né? Pelo amor de Deus, mano O cara vai falar Bola, aliança Bola, aliança Eu achei que ele ia fazer um bolo de aliança Daí acabou Ah, agora eu entendi Por que que a menina terminou com ele Pelo amor de Deus, né E por que que ela não tem namorada É, faz ideia Um não sabe Os dois não sabem escrever Eu acho Eu não sei se ele sabe fazer Um não sabe O outro não sabe fazer bolo Sei lá Não dá pra ir, né Não quer menino Vai ter desse bagulho, mano Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ficou meio longo Vai ficar meio longo Eu acho Vai Não, vai Confira no pai aqui Ó Então As três horas Deu quase uma hora De arquivo bruto, mano E se vocês gostaram Que era de parte 2 Deixa muito like Deixa no comentário Que vocês querem Porque A gente procura conversa Com sei lá Outras pessoas Com outra Gostando de bolo De abacaxi Aliança Com nozes Você já fez loja Comendo abacaxi Valinhos Campinhos Então, galera Saburro Se inscreve no canal Deixe seu like E Chega a gente Nas nossas redes sociais Que eu já esqueci De falar no começo E se vocês querem A parte 2 Deixa aí muito like Que a gente vai saber Que vocês querem Muito obrigado, galera A gente agradece Pelos 404 inscritos Tá subindo Por quem tá subindo Mas isso aí Muito obrigado De coração mesmo Até o próximo vídeo Valeu Falou E fui Bicho, imagina Oi, tudo bem Gosto de você Olha, eu só não falo nada Porque eu já recebi Coisa assim também Mano, tudo bem Bicho Bicho